A vereadora Glória Menegoto da Rede Sustentabilidade tomou a decisão de abrir mão de 50% do seu salário de vereadora de Farroupilha. Ela fez o anúncio da decisão nesta terça-feira, durante a entrevista coletiva à imprensa que estava na Câmara de Vereadores para acompanhar a sessão do dia. De acordo com Glória Menegoto, esta sua iniciativa é uma forma de ela se preocupar com a comunidade. Glória Menegoto pretende repassar o valor para alguma entidade ou então irá comprar alimentos e remédios para depois entregar a pessoas necessitadas em Farroupilha. A vereadora sugere ainda que outros vereadores se engajem na causa e não descarta a possibilidade de fazer um projeto de lei destinando parte dos salários dos vereadores para doações à comunidade. É verdade. Nós estamos num momento crítico em toda a sociedade, a população, as pessoas lamentando que estão em casa e a gente pede para que fiquem em casa. Portanto, as pessoas também ali fora e muitos, eles dizem que nós podemos ficar em casa porque nós temos o nosso salário garantido. E eles não estão falando errado, a gente realmente tem o salário garantido. Apesar de tudo, eu quero dizer que nós podemos até estar em casa, mas nós estamos trabalhando de uma forma ou de outra, continuamos fazendo o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Mas eu, isso me emociona um pouco quando a gente fala porque a gente ouve muitas senhoras, muitas famílias, enfim, que não estão recebendo hoje, porque trabalham de forma informal, muitos também estão em casa e já foram até colocados à disposição porque os empresários também estão com problemas muito sérios porque as contas chegam e todos eles têm que pagar os seus impostos devidamente para manter as suas empresas. No entanto, muitos falam que os políticos estão recebendo e não estão se preocupando. Eu me preocupo, sempre me preocupei com a comunidade e quero dizer que a partir deste mês estou fazendo a doação de 50% do meu salário como vereadora para que a gente possa comprar, então, alimentação. Então, eu vou repassar esse dinheiro para alguma entidade ou mesmo a gente mesmo pode comprar mantimentos, a gente pode comprar remédios, aquilo que a comunidade necessita. Estou fazendo a doação de 50% do meu salário enquanto a pandemia existir nacionalmente. É uma forma da vereadora colaborar com a situação que o país e o Farroupilha atravessam? Eu creio que seja uma forma. Até seria, o correto seria fazer uma lei aqui na Câmara de Vereadores, mas eu até vou mencionar isso nessa noite aqui na Câmara para ver se tem algum vereador que quiser fazer parte, nós podemos fazer um projeto de lei. Mas, independente de projeto ou não, a doação de 50% do meu salário como vereadora já está assegurada para as famílias carentes, para as pessoas que necessitam realmente da alimentação, de remédios, enfim. Estou à disposição para ajudar. A vereadora chegou a conversar com os colegas aqui da casa, ver se alguém mais voluntariamente também pretende fazer esse tipo de ação? Olha, até dei um toque, mas hoje à noite mesmo que eu vou falar na tribuna. Se alguém tiver a vontade de me acompanhar, eu acho que seria muito importante para que nós todos fizéssemos a nossa parte, porque a gente sabe realmente que essa pandemia está apenas começando. Graças a Deus, aqui no nosso município, nós não temos visto os maiores problemas até o momento. Graças a Deus que ninguém ainda veio a falecer em razão disso, mas cada dia que passa a gente se preocupa mais porque a gente ouve através dos canais da televisão, os canais do rádio, enfim, que a coisa vai cada vez pior de agora em diante que vai vir o inverno. Durante a utilização do grande expediente na tribuna do Legislativo Municipal, a vereadora Glória Menegoto apresentou uma moção para que os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais sejam destinados para as ações de prevenção e enfrentamento à Covid-19. O vereador Sedinei Catafesta também defendeu a iniciativa. Todos os vereadores aprovaram a moção. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.